Tudo bem? No vídeo de hoje eu venho trazer mais a segunda, na verdade, a segunda abertura de caixinha da Natura. Eu já abri, porque eu fiquei muito curiosa de saber o que tinha aqui dentro, então eu já abri. Eu achei bem estranho, porque, tipo, eles mandaram muitas amostras, coisas que não estavam designadas lá no pedido. Alguns estavam, alguns não estavam. Eles mandaram a amostra da Avon. E, tipo, não mandaram revista. Será que tá certo isso? Se alguém é revendedora da Natura aí, me orienta. Pra... No pedido da Natura tem que pedir a revista também, num bem automático? Bom, eu vou mostrar primeiro as amostridas que vieram no meu pedido. Veio um monte, olha aqui. O bom é que isso aqui vai tudo pra minha lojinha. A turma que comprar leva amostra. Ai, gente, essa tampa não vai ficar quietinha aí. Eita, vai fazer... Vou fazer escuro aqui no meu... Fica aí, Rijão. Aí. Ó, vieram. Essa amostrinha do... Do... Hidratante pro corpo do Pumã. Veio... Três amostrinhas do Love You, cortada. Não sei. Não, não... Eu não cortei. Já veio cortada. Veio uma amostrinha do Renew. Eu tenho... Eu tinha um punhado. Dei tudo na lojinha. Veio a amostrinha do shampoo e da máscara do Patauá. Veio a amostrinha do Lumina, antiqueda. Shampoo e condicionador. Não. Shampoo e máscara, aliás. Veio... Três amostrinhas do caiaque normal. Três amostrinhas do homem. E três do meu primeiro humor. Tá? Aí, veio... Já vou pros pedidos. Tô engasgando hoje a pessoa. Eu pedi tudo pra mim. É mais assim uma... Eu tô me adaptando. Então, por enquanto, eu não tô fazendo pedido ainda de cliente. Tô fazendo mais pra mim. Como um... Tô fazendo pedido mínimo. Só pra ver se... Se eu vou me adaptar, tá? Mas eu acho que eu vou. Ai, meu Deus. Esse daqui, ó. É o todo dia chá de camomile lavanda. É o hidratante no potinho. Como vocês viram aqui, ó. A pessoa já usou. E é muito cremoso, gente. Você faz assim, ó. Ó. Ele é bem consistente. Gostei bastante. É bem cheiroso. Pedi esse esmalte da Faces. Que lá na revista tava uma cor diferente dessa aqui, tá? Não tava dessa cor, não. Mas aí, né? Como eu já tinha pedido. Esse verde, ó. Apesar de que aí no vídeo tá um verde bonito. Mas pra mim tá um verde meio apagado. Não sei. Vamos ver na unha como é que vai ficar, né? Mas parece ser bem bonito. Pedi esse anti-resíduos. Shampoo. Que diz que é pra usar uma vez na semana, né? Deixa eu ver. O binóculo não tá por aqui, né? O binóculo sumiu. Deixa eu ver se ele tá aqui atrás. Ali ele. O binóculo some. Eu achei que eu tava com o binóculo no zóio. Mas não tô, não. Ó. É... Tá falando aqui pra quebrar todos os tipos de cabelo. Cadê? Ah... Olha lá. É... É, não sei. Aqui. Uma vez por semana. Os cabelos. Uma vez por semana, tá? Pedi o corretivo e a base da Una, que tava na promoção. Eu acho que eu acertei em cheio no tom. Ai, ai. Eu vou fazer um vídeo testando eles pra vocês. A base que eu pedi é a base mate, tá? E o tom é o 23F. No vídeo eu mostro mais detalhes pra vocês. O corretivo é o... Deixa eu ver se tem aqui ele marcado. É bem bonito essa embalagem do corretivo, ó. Ela é meio que de ferro, ó. Hum. E o nome do negócio não existe. 10. 10R16, né? Eita. 19L. Corretivo. Lindíssimo. Adorei. As embalagens, tudo perfeito. Pedi dois sérum. Porque agora eu tô nessa vibe de tônico, sérum capilar. Porque... A pessoa já quebra o negócio, né? O negócio já pula da mão da pessoa. É tipo... É um sérum capilar. Esse é noturno. Esse também é noturno. Os dois é noturno. Esse é de patawai, lançamento. Ó. Na caixinha vem até o modo de uso lá dentro, ó. Depois eu vou ver. Ele vem assim, ó. Ainda bem que ele é de plástico. E eu achei que ele fosse ser menor, até que ele é grandinho, viu? Ó. Ó lá. Gostei disso aqui. Não, meu cheirinho. Hum. Abra a parte interna desse cartucho pra saber sobre o produto. E é isso, gente. É o tônico. Você passa bem na raiz, assim, do cabelo. Não sei como é que ele fica depois, né? Mas isso aí, com o uso, a gente vai saber. Esse é o Murumuru. Eu já tive o... Creme de penteado dessa... Essa fragrância. Era bom, mas não acabava nunca. E tipo... Nossa. Deu o que fazer pra me acabar com ele, gente. Ele rende muito. Esse também, acho que é o mesmo esquema, né? Essa coisa aqui. E despeja. Ó. Bem interessante. Eu achei legal esse pontagotas. Porque eu tenho ali um da linha Rapunzel. Exclusive, eu tenho que fazer o... A resenha dele tá até aqui do lado, né? A pessoa tá mais avoada. Que eu queria fazer... É... Que eu ia fazer da linha Rapunzel, que tem o tônico, né? E o tônico, como ele é de spray, eu acho que ele é um pouco exagerado. Mas ele vem grandinho até aqui, sabe? Mas o spray, às vezes, desperdiça um pouco. Porque às vezes, ele espirra demais. E escorre tudo, né? Né? Vamos ver. E pra finalizar. Esse lindíssimo, gente. Como que eu não conheço esse perfume antes? É maravilhoso. O cheiro desse perfume é muito, 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 muito bom. Ele é doce, mas ele é maravilhoso. Eu tô... Cheiro mais gostoso. Gente, esse perfume, a hora que eu borrifei ele aqui, ele é o Crisca Romance. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já abri, já experimentei. Na hora que eu borrifei ele aqui, ele me lembrou... Assim, de primeira, de saída, assim, ele me lembrou o... O Linda Radiance, na saída. E agora, aqui no cartucho que ele já assentou, ele tá me lembrando um perfume daquela... Vocês lembram quando tinha aquele... Aquela linha Faces? Que tinha os perfuminhos da Faces? Eu não lembro se tinha o roxinho. Que tinha esse cheiro, gente. O roxinho da Faces. Ai, muito bom. Esse perfume é maravilhoso. Ó. Sem contar a embalagem, né? Que é um chuchu, né? Vamos combinar. Ai, adorei. Esse pedido pra mim foi o pedido. Eu gostei de tudo. Só achei a cor do esmalte que não pareceu tanto com a que tava na revista. Mas é bonito também. Gostei de tudo, gente. Gostei de tudo. Acertei tudo. Ultimamente, tudo tão bom nas escolhas. Graças a Deus. Tudo que eu tô pedindo, até na internet, o que eu peço tá me servindo. Que é uma coisa boa. Porque, geralmente, quando eu peço, nada me serve. Nossa, eu fico tão frustrada. Principalmente calça. A pessoa compra calça. Nunca serve as calças, né? Tem que deviver tudo. Mas, enfim. É isso, gente. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, deixe de ir para o conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau.